É tão americano quanto beisebol, torta de maçã e a NASA. Quando chegou a hora de dar um carro aos primeiros astronautas, foram as chaves deste clássico que foram entregues. Agora, esta famosa marca americana está tentando se projetar para o futuro. Com um super carro capaz de chegar a 330 quilômetros por hora. Ele é muito rápido. É o novo Corvette ZR1. O que está sendo feito aqui, em uma mega fábrica no Kentucky. Mega Máquinas Corvette ZR1 O ZR1 começou com um projeto secreto não autorizado. O objetivo era transformar um Corvette comum em um super esportivo exótico. O ZR1 surgiu de uma reunião com o nosso presidente. Ele ficou tão impressionado com o produto que perguntou em voz alta, como seria um Corvette de 100 mil dólares? A pergunta feita pelo chefe da empresa levou a um projeto totalmente não autorizado. Na história, os melhores carros sempre surgiram com alguém dizendo alguma coisa. Cinco engenheiros trabalharam a portas fechadas. Para esconder o que estavam fazendo, eles adotaram um codinome. Não podíamos falar sobre o carro, obviamente, porque as pessoas no corredor ou em outras partes da GM saberiam que estávamos falando de um projeto não autorizado. Por isso, criamos um codinome. O codinome secreto do ZR1 é Diabo Azul. Eles retiraram dinheiro do Fundo Geral de Desenvolvimento do Corvette e discretamente usaram uma parte para o Super Corvette Ultra Secreto. Ninguém diz o quanto, mas o custo total é de milhões. Depois de vários meses de trabalho clandestino, a criação foi apresentada ao chefe. Colocamos a tecnologia que queríamos no carro, montamos uma apresentação e levamos à cadeia de comando. Eles esperaram, prendendo a respiração. Finalmente, o homem, cujo comentário deu início a tudo, ordenou a produção do ZR1. Não havia mais necessidade de codinomes. O grupo de engenheiros passou a se chamar Equipe Super Corvette. E seu objetivo era simples de descrever, mas difícil de realizar. Construir o mais veloz e mais ágil Corvette já feito. Um verdadeiro foguete capaz de atingir 330 quilômetros por hora. Não conhecemos nenhum outro carro americano produzido em série que chegue perto disso. Os desafios de chegar a 330 quilômetros por hora são enormes. Problemas de engenharia, quando se ultrapassa 320 quilômetros por hora, são enormes. Porque de 0 a 80 quilômetros por hora, não se tem muito ar movendo-se ao redor do carro. De 80 a 160, temos um pouco mais. De 160 a 240, é muito mais. Quando se chega a 320, acontece de tudo. Lembre-se que jatos decolam com menos de 320 quilômetros por hora. A inspiração básica para carros de alto desempenho sempre foi o design de aeronaves. Nesse caso, eu gosto de pensar nisso como uma fuselagem com uma capota sobre ela. O ZR-1 partilha muitas características com um avião. Ambos precisam atravessar o ar com resistência mínima. Mas aviões são projetados para criar sustentação para que possam voar. O desafio na concepção da forma do ZR-1 era manter o carro firmemente plantado no chão. Velocidade de decolagem do Boeing 747, 300 quilômetros por hora. Velocidade máxima do ZR-1, 330 quilômetros por hora. Para atingir velocidades como essa, é preciso gerenciar o ar ao redor do carro para que o carro seja pressionado contra o solo quando se aumenta a velocidade. O gerenciamento do fluxo de ar ao redor do ZR-1 é um trabalho delicado de equilíbrio para a equipe do projeto do Super Corvette. Ao deslocar o ar de determinada forma, normalmente aumentamos o arrasto. Isso desacelera o carro. Por isso, temos que equilibrar todos esses fatores, o que torna difícil ir tão rápido, porque é preciso de muita potência para superar o arrasto nessa velocidade. No universo dos supercarros, 330 quilômetros por hora é o equivalente automotivo a quebrar a barreira do som. A diferença é que é no solo. Para isso, a equipe do Super Corvette decidiu que seria preciso um motor com mais de 600 cavalos. Para ser mais exato, 638 cavalos. É muita potência a ser gerada por um tradicional motor V8 americano. O desafio levou quase três anos para ser resolvido. O segredo. O compressor foi introduzido pela primeira vez nos R1 e foi um avanço na eficiência dos compressores. Ele requer menos potência para funcionar e força mais ar para dentro do motor e o resultado é potência maior e melhor eficiência. Dezenas de protótipos de motores são fabricados e testados. Não só no laboratório, mas também em uma das pistas mais famosas do mundo. Levamos o ZR1 a Nürburgring, na Alemanha, que é uma pista longa e muito difícil. A equipe Super Corvette faz filmes do ZR1. O carro registra uma das voltas mais rápidas da história. O ZR1 faz uma volta em Nürburgring que tem 7 minutos e 19,6 segundos. Para um carro esportivo produzido em série com a coragem de enfrentar a Nürburgring. A equipe Corvette estava realmente fazendo um Super Corvette. É o motor GM mais potente já feito para um veículo. Os 638 cavalos de potência permitem ao ZR1 fazer isto. Ou isto. A velocidade máxima é de 330 quilômetros por hora. Ele leva o carro de 0 a 100 em 3,4 segundos. O desafio seguinte era produzir o supercarro numa fábrica de carros esportivos. Primeiro, o local de produção do motor do ZR1 foi definido. Ele seria feito no Centro de Desenvolvimento da GM em Wixon, no estado de Michigan. E ao contrário de um Corvette comum, cada motor seria feito à mão. Uma única pessoa monta o motor inteiro. Os funcionários que fazem o motor do ZR1 são especialistas quando se trata de velocidade e potência. Eu já fiz muitos motores, mais de 4 mil. Eu sempre fui muito fanático por isso. Eu anoto os números de série e as datas de cada motor fabricado e tento saber para onde cada motor foi. Cada motor leva cerca de 3 horas para ser montado. Eu pego cada pistão, checo para ver se existe algum dano. Com certeza é uma peça de alto desempenho. Diferente de um pistão comum. Cada pistão do ZR1 tem um topo arredondado. Isso permite ao pistão lidar com a pressão extra do compressor sem explodir. O primeiro passo é pegar o bloco e colocar na bancada do motor. Eu estou vendo se há algum dano. Vou instalar o cami, deslizando para dentro do bloco. Agora pego o virabrequim e coloco no bloco. Umas batidas na frente da manivela. E umas batidas na parte de trás para alinhar o mancal axial. Todos adoram essa parte quando você usa um grande martelo. Hora de instalar alguns pistões. O próximo passo é instalar a bomba d'água. Embora cada motor seja feito por um único homem, com certeza ajuda a ter um amigo para posicionar o compressor de 34 quilos. Perfeito. No fim do processo, o motor terminado é autografado. Ganha uma plaqueta com o nome do montador. É motivo de orgulho para quem fez os motores aqui. Isso nunca aconteceu antes. Quando se é especialista na fabricação de motores, é fácil rir quando é apenas a plaqueta que descola. Mas quando se trata do que está dentro do motor, é preciso estar perfeito. Quando se gera tanta potência, é preciso que o motor funcione da forma mais suave possível. Por isso, eles fazem algo que poucas montadoras fazem, o balanceamento do motor. É como fazer o ajuste fino do componente antes de ele sair da fábrica. Acionamos o motor com gás natural e usamos o computador para fazer uma leitura do balanceamento. A partir daí, colocamos pesos para ajustar o equilíbrio do motor. O balanceamento do motor tem a ver com a distribuição de peso. Para que todas as peças se movam juntas, sem problemas. Essa bolinha amarela indica que há um pequeno desequilíbrio na parte traseira e um pequeno desequilíbrio na frente. Assim, ele acrescenta pequenos pesos em pontos precisos. Última vez. Vamos ligar novamente. Espera alguns segundos para estabilizar. E está ótimo. Os nossos indicadores amarelos ficarão dentro do círculo. Os motores são enviados para a unidade de montagem da GM em Bowling Green, no Kentucky. Este é o lugar onde os R1 é montado. Os motores são enviados para a unidade de montagem da GM em Bowling Green.